No primeiro mês de show meu, eu fiz 80 shows. E nesse mês eu ganhei um milhão e meio. E no segundo mês eu ganhei mais um milhão e meio. E no terceiro mês... Então eu virei do nada o MC que mais fez shows na história e o MC que mais fez dinheiro na história do funk. Meu Deus do céu! É porque eu queria bater um recorde, né? Até o dia que chegou o livrinho do Guinness Book em casa, ela falando que eu bati o recorde, eu falei, ah, agora sim eu consegui. Ah, sério isso? É, eu bati o recorde. Artista que fez mais shows na história da música. Tipo, em um ano eu consegui fazer mais de 15 mil, 20 mil shows. Meu Deus! E menos disso, 200 dias.